Se fosse algumas décadas atrás, esta loja moderna repleta de produtos, entre secos e molhados, e algumas especiarias utilizadas na culinária doméstica, seria chamada de armazém ou mercearia, como preferir. Mas hoje ganhou um nome mais moderno e atrativo, Empório, onde é fácil encontrar uma intensa variedade de produtos. Alguns são bem modernos. Este espaço, por exemplo, gourmetizado, vende produtos de alta qualidade, geralmente importados, e oferece também experiências gastronômicas para pessoas que estão dispostas a pagar mais por produtos diferenciados. Nós estamos procurando produtos com qualidade, produto que é feito artesanalmente, que é um grande diferencial, como esse queijo. Esse é um queijo de cabra, é produto na Paraíba, e o diferencial desse queijo foi que o Adriano Suassuna, ele era apaixonado por queijo de cabra e só vinha na França, então ele montou a sua queijaria. Então eles pagam realmente. Temos também esse outro queijo, que é um queijo artesanal, que é da Serra do Condato, que é produzido pelo Sr. Jair há 60 anos. Um queijo totalmente diferenciado, com quatro sabores, que fica maravilhoso na nossa culinária. Esse tipo de negócio geralmente surpreende quem frequenta os empórios, porque sempre tem alguma novidade. Eu, por exemplo, nunca imaginei tomar um café nesse estilo aqui, como se fosse um sachê de um chazinho, bem temperado. Aqui você coloca a quantidade que você quer, depois você descarta, né, como você faz com o chá, e saboreia um café quentinho. Hum, delícia! E foi a paixão pelo café que motivou Kézia a investir nesta atividade que vem ganhando espaço em Goiânia. Eu sou farmacêutica bioquímica, gerente de indústria farmacêutica e apaixonei pelos produtos artesanais. Foi aí que surgiu o nosso empório, por essa paixão. E foi tão interessante que já no primeiro mês já houve uma explosão de procura para os produtos diferenciados. E para o Natal vocês prepararam, inclusive, um kit diferente do tradicional. É outra diferença dos empórios. A gente está buscando sempre inovar. E com essa inovação nós criamos várias tábuas, justamente para todas as ocasiões e principalmente para o Natal. Como, por exemplo, essa tábua. É uma tábua favo de mel, que é onde nós temos queijos artesanais, queijos premiados, que harmonizam com as frutas e o mel. Com o passar dos anos, os empórios ganharam uma cara nova e uma boa dose de sofisticação, oferecendo produtos refinados. E os segmentos são os mais variados. O público que frequenta o empório geralmente é bastante exigente. Busca principalmente produtos de qualidade que não são encontrados em qualquer lugar. Se a procura é por uma bebida, por exemplo, é possível ir a um empório adega abastecido com uma diversidade de rótulos de todas as partes do mundo. Nesse empório adega, existem cerca de 500 rótulos de 12 países, com preços bastante variados. Como este vinho italiano, que vale 40 reais. E este outro francês, que a garrafa sai pela bagatela, de 15 mil reais. Isso prova que, de fato, o vinho tem que atingir todas as camadas sociais, todas as pessoas. E a prova disso são vinhos acessíveis, nessa faixa de 40, 50, 60 reais. E até os vinhos mais exigentes, vinhos mais raros, mais difíceis de ser encontrados, com mais complexidade. O lugar surgiu há um ano devido à necessidade do mercado que está cada vez mais exigente. O sommelier garante que é um bom negócio. Nós temos aqui hoje 20 funcionários. É um mercado que cresce muito, principalmente em Goiânia.